Leitura compartilhada, leitura autônoma, leitura em cor, leitura coletiva, o que é isso e que tipo de atividade eu vou desenvolver para trabalhar cada um desses tipos de leitura? É disso que a gente vai falar nesse vídeo, com exemplo e com prática, tá bom? Meu nome é Ludmilla Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais, já alfabetizei muitos alunos, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também e vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo o nosso curso de alfabetização que tem atividades para todas as habilidades de leitura do primeiro e do segundo ano, além de um material completão para alfabetizar e grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo pessoalmente. E está com 40% de desconto, é a maior promoção do ano, você não vai ver outra dessa, 40% é muita coisa, o cupom, o link, tá tudo aqui na descrição, eu te espero lá do outro lado. Agora vamos falar sobre esses tipos de leitura que eu estou falando aqui. Lá na BNCC, no eixo da leitura, nós vamos encontrar alguns dizeres que vão se referir a cada tipo de leitura. Então, leitura compartilhada, nós vamos encontrar lá assim, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, aí vem uma lista de gêneros textuais e algum modificador que vai dizer do que a criança tem que entender daquele texto. Ou então, ler com certa autonomia, aí vai vir ali, né, ler e compreender com certa autonomia, uma lista de gêneros textuais. O que que isso significa? Ler, leitura compartilhada, ler em colaboração com o colega e com a ajuda do professor. É aquela leitura que a gente faz na sala de aula, ou o professor lê para as crianças e a gente vai refletir sobre o texto, ou cada criança vai ler um trecho, isso depende da fase de alfabetização que cada criança está, que as crianças estão. Então, nós vamos ler juntos, compreender juntos. O que é compartilhado aqui nesse momento não é apenas a leitura, mas a compreensão da leitura, as impressões que nós tivemos dessa leitura também. Então, a leitura compartilhada é essa leitura que a gente vai fazer no cotidiano da nossa sala. A cada texto que eu leio para o meu aluno e levanto reflexões, levanto questões com ele, a cada texto que os meus alunos leem, cada um lê até o ponto, cada um lê um parágrafo, e a gente vai conversar, e a gente vai discutir, a gente vai pensar no gênero textual, e a gente vai pensar no texto. Isso é leitura compartilhada. Quando lá na habilidade trazem colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, é uma leitura compartilhada. Leitura autônoma é quando a criança consegue sozinha ler e compreender. Então, a criança lê, ela entende o que está sendo dito, ela é capaz de resgatar informações ali daquele texto, ela é capaz de chegar sozinha a uma conclusão sobre aquele texto, o que aquilo significa, se ela acha isso bom, se ela acha isso ruim, para que serve, por que foi feito. Então, a criança vai conseguir sozinha, com autonomia, fazer essa leitura. Quando a gente trabalha a leitura compartilhada, a gente vai fazendo questionamentos, deixando a criança responder, instigando essa curiosidade, e quando a gente vai trabalhar a leitura autônoma, a gente começa a incentivar as crianças a fazerem leitura silenciosa. Então, você vai ler em silêncio e eu vou te fazer as perguntas depois, fazer as atividades, ler e perguntar o que elas entenderam. Então, a gente vai incentivando. Elaborar pequenas atividades com pequenos textos, para que a criança faça primeiro e depois você viste e corrija, claro, de acordo com o nível daquela criança. Aqui, a criança já tem que estar alfabetizada. A gente vai ver que a leitura compartilhada, ela vai aparecer, por exemplo, aqui. Aqui nós temos uma atividade de parlenda, e essa atividade é F01, a habilidade dela é F01 LP 16. Esse 01 significa que ela é do primeiro ano, exclusiva do primeiro ano. Então, aqui vai aparecer ler e compreender em colaboração com os colegas e a ajuda do professor. Leitura compartilhada. Quando é uma habilidade do segundo ano, já aparece ler e compreender com certa autonomia. E aquelas habilidades que são LP 12, primeiro e segundo ano, elas vão aparecer as duas opções. Então, ler e compreender em colaboração com o colega e a ajuda do professor, ou com certa autonomia. Aí vai vir uma lista. Por exemplo, aqui. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Ou já com certa autonomia. Listas, agendas, calendários, avisos, convites. São gêneros do campo da vida cotidiana. E a habilidade é F12. Primeiro e segundo ano. Então, tem a compartilhada e a autônoma, porque a gente vai trabalhar hora uma, hora a outra, para poder desenvolver autonomia e compreensão do texto mesmo. Então, a gente tem essas habilidades de leitura. E lá nas habilidades de produção de texto, nós também vamos ter a questão do compartilhamento, da colaboração ou da autonomia. Isso vai aparecer lá de novo. E é a mesma coisa. Compartilhada vai ser feita em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. E autonomia é aquilo que ele consegue fazer sozinho. Aqui, mais uma de primeiro e segundo ano. Vou achar uma de segundo ano aqui para a gente. Essa é do segundo. É F02 LP 12. Ler e compreender com certa autonomia. Está vendo? Do segundo, já se espera que a criança esteja lendo. Então, com certa autonomia. Letras de cantigas. Não. Cantigas, letras de canções, dentre outros textos do campo da vida cotidiana. Então, aqui já é com certa autonomia. A criança vai ler sozinha e vai buscar as respostas sozinha. Vai conseguir, vai procurar entender sozinha. Essa aqui também. Ler e compreender com certa autonomia. Textos literários de gêneros variados. Desenvolvendo gosto pela leitura. Então, conto de fado, texto narrativo ali. O texto literário. A criança ler com certa autonomia. Ler sozinha e buscar compreender sozinha. Adequando, é lógico, esse texto à realidade da criança. Aí, aqui também tinha leitura coletiva. Leitura coletiva é outro nome para a leitura compartilhada. Que também pode ser chamada de leitura colaborativa. Ok? E a leitura em coro é aquela leitura em voz alta que as crianças fazem de forma sincronizada. Quando a gente lê um poema, quando a gente lê o refrão de alguma coisa, né? O refrão de uma lição, o refrão de um poema. Quando a gente lê todo mundo junto, o uníssono ali, né? Essa leitura, ela é importante, ela desenvolve ritmo de leitura e ela tem que ser ensinada também. Essas atividades que eu mostrei e que eu disse para vocês estão no curso. O curso está com 40% de desconto. É só usar o cupom MESDOPROF e entrar para a gente conversar lá do outro lado para você aprender atividade lúdica para todas as habilidades de alfabetização. Está valendo muito a pena até sem o desconto. Com o desconto está imperdível. Eu espero você lá do outro lado. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!